Música Me faz sentir a sol Para desabrochar com amor E na manhã de sol Poder regar a minha flor Mas junto ao teu olhar Eu vejo refletir no mar E posso até me afogar Tentando te reconquistar Eu me sinto sozinho Sem você em meus braços Estou com um pássaro Sem poder voar Vem de volta pra casa Eu vou te esperar Oh meu girassol Voltar pra mim O meu sol Beijo, outro, vai! Eu vejo a girassol Para desabrochar com amor E na manhã de sol Poder regar a minha flor Mas junto ao teu olhar Meus olhos vai tiram o ar E eu vou só querer me afogar Tentando te reconquistar Eu me sinto sozinho Sem você em meus braços Sou com um pássaro Sem poder voar Vem de volta pra casa Eu vou te esperar Oh meu girassol Voltar pra mim é um mundo só Deixa eu ser Deixa eu ser teu beija-flor Quero sentir teu beija-flor Vou te regalar o amanhecer Desabrochar, beijar você Deixa eu ser teu beija-flor Quero sentir Quero sentir teu beija-flor Vou te regalar o amanhecer Desabrochar, beijar você Eu me sinto sozinho, sem você em meus braços Sou como um pássaro sem poder voltar Vem de volta pra casa, eu vou te esperar Ó meus dias só, vou dar pra mim o sol Deixo ser teu beija-flor Quero sentir teu mesmo amor Vou te regar o amanhecer Desarroça, beija-o-se Deixo ser teu beija-flor Quero sentir teu mesmo amor Vou te regar o amanhecer Desarroça, beija-o-se Vou te regar o amanhecer Desarroça, beija-o-se Vou te regar o amanhecer Desarroça, beija-o-se Desarroça, beija-o-se Desarroça, beija-o-se